Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Hoje o texto está no livro de Salmos, capítulo 47, versos 6 e 7. Salmo de ai a Deus, cantai louvores. Salmo de ai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a Terra. Salmo de ai com um harmonioso cântico. Que maravilhoso é podermos louvar a Deus. Deus, rendendo graças, rendendo louvores ao Seu nome, por todo o Seu cuidado, por todo o Seu carinho pelo Seu povo. Quando estamos no meio da natureza, por exemplo, nós podemos erguer a nossa voz com cânticos, agradecendo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz por nós. Davi nos ensinou como fazer isso e precisamos colocar isso na nossa vida, louvá-lo através dos Salmos. Oremos? Eterno e grandioso Deus, hoje a nossa vida está rendida a Ti. Através dos Salmos, Senhor, nós queremos Te louvar, reconhecendo através de palavras, através da melodia da nossa voz, quem Tu és para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.